Eu tenho um Deus que não vai deixar Essa luta me matar Desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos Eu tenho um Deus que não vai deixar Essa luta me matar Desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos O choro pode durar uma noite Mas a alegria ela vem pela manhã O choro dura uma noite Mas a alegria ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vida E o produto da oliveira me dar Todavia eu me alegrarei 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 O choro dura uma noite O choro durou uma noite Mas a alegria ela vem pela manhã Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça E não achar fruto na pente E o produto do livreamento Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Isaías 40, 31 diz Mas os que esperam o Senhor Renovarão as suas forças Subirão com asas como águias Correrão e não se cansarão Caminharão e não se padegarão Todavia, todavia eu me alegrarei Porque Jesus é a nossa força Eu, Deus, me alegrarei Eu me alegrarei No meu Senhor, no meu Deus Me alegrarei Nós nos alegraremos Sempre, sempre no Senhor Oh, aleluia Ainda que a figueira não floresça E não achar fruto na pente E o produto do livreamento Todavia eu me alegrarei 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 Meu Senhor, meu Deus Deus, eu me alegrarei, eu também me alegrarei no Senhor. Obrigado, fiquem na paz.